Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Quiz MPP. O quiz de hoje é um quiz para o concurso da UFRJ. Você está aí na luta. Vamos falar de princípio de contagem na discombinatória. Questão certa na tua prova. Você sabe que isso vai cair. E você sabe que precisa dominar isso para poder arrebentar. Então vamos lá. O quiz, se você não sabe, toda segunda e quarta tem a questão. E na terça e quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, você tem a correção. Então vamos lá. Deixa eu sair daqui para não ficar atrapalhando. Vamos lá. Galera, vai começar uma questão. Começa usando o método dos 50. O que é o método dos 50, galera? É o nosso método onde você aprende a interpretar. É a primeira técnica do método MPP para você interpretar. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Numa prova final composta por 10 questões, o aluno deve escolher apenas 7 para resolver. O número de maneiras diferentes que ele poderá escolher as 7 questões é... Opa! Toda questão que pede o número de maneiras para fazer algo é uma questão de combinatória. Então, interpreta aí. Combinatória. Tá bom? Combinatória. Primeira técnica. A segunda técnica, nós chamamos de técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. A segunda técnica é R. Estudar, revisar e exercitar. Na segunda técnica, a gente aprende o que deve ser feito. Porque aqui você aprende a resolver. Aí, você vai aprender o quê? O que você vai aprender? Você vai aprender a saber qual parte da análise combinatória está sendo usada ali. Se é a combinação... Nesse caso, repara, você quer escolher 7 em 10. Tanto faz a ordem, ou seja, a ordem não importa. Toda vez que a ordem não importa, o problema é combinação. Então, você vai ter que usar o macete do método MPP de combinação. Como é esse macete? Você vai fazer a combinação de 10 para 7. Beleza? E aí, o macete é o seguinte. Você vai fazer assim, igual, traço. Vai ter o cara de cima e o cara de baixo. Aí, você vai fazer na sua mão. 10 abre 7. Meu Deus! Quase acabaram os dedos da mão, não é verdade? Aí, vem comigo que tem macete. Ó, tanto faz você fazer o número, a combinação de 10 para o número que está aqui. Ou fazer a combinação de 10 para a diferença entre eles. Renato, o que é a diferença? Diminuir, tá? Ó, 10 menos 7 dá 3. Agora, eu vou te perguntar. Você prefere abrir 7 ou abrir 3? Abre pouco, abre 3. Dá o mesmo resultado sempre? Sempre ou só toda vez? Só toda vez. Pode fazer. O pai está falando. Beleza? Então, ao invés de você fazer 10 abre 7, você vai fazer 10 abre 3. Mas, Renato, o que é esse negócio de 10 abre 3, galera? Você vai pegar o 10 e vai pegar os numerozinhos antes dele. Faz no dedo que tu não erra. 10, 9, 8. Acabou. Beleza? É isso. 10, 9, 8. Deixa eu ver se eu entendi. Se fosse 10 abre 4. 10, 9, 8, 7. Acabou. Tá? Então, nesse caso, 10, 9, 8. Então, aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. Show de bola? Essa é a parte de cima. Ah, e a parte de baixo? A parte de baixo, você vai olhar. Quantos números tem em cima? 3. Aí, você vem multiplicando 3 vezes 2 vezes 1. Tá legal? Se tem 3 em cima, faz 3 vezes 2 vezes 1. Que é a mesma coisa de 3 fatorial, tá? Mas, eu não quero chegar ao ponto de fatorial. Faz sempre assim. Se fosse 4, como ficaria? 4, 3, 2, 1. Acabou. Sempre assim. Beleza? Aí, agora, é só correr para o braço e resolver. Tá bom? Como é que você vai fazer isso aqui, ó? Pode fazer direto. 10 vezes 9, vezes 8, 720. 3 vezes 2, 6. Dividindo, dá 120. Olha que maravilha! Marca o V da vitória. Letra A. Marca o V da vitória. E se você quer ter acesso ao passo a passo de todas essas técnicas, ter o nosso suporte da dúvida do aluno, ter acesso a mais de 300 questões comentadas em vídeo para você detonar no concurso da UFRJ. Então, você precisa vir estudar pelo nosso curso para a UFRJ. Você vai ter todo o conteúdo de raciocínio lógico e ainda vai ter mais dois bônus. Isso tudo por menos de 30 reais por mês. Então, como é que você vai fazer? O link está aqui na descrição. Ou melhor, envia mensagem para o Júnior nesse WhatsApp, tá? 9443. Envia mensagem para o Júnior no WhatsApp, tá bom? Envia mensagem para o Júnior no WhatsApp. Quero UFRJ. E se você quer passar nesse concurso que vai ser mega concorrido como qualquer outro, você tem que saber raciocínio lógico para mandar bem. Então, envia essa mensagem para o Júnior no WhatsApp. Quero UFRJ. Que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Vai mandar o link para você. Vai te dar todo o suporte na hora da compra para você vir para o grupo dos 5% e estar muito próximo de acertar 80% ou mais em qualquer prova. Mas, Renato, o que é o grupo dos 5%? É o seleto grupo de alunos do nosso site que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de raciocínio lógico, tá legal? Dos nossos cursos. Tamo junto para cima deles. Bota aí se tu curtiu essa aula. Se tu curtiu essa aula, bota. Porra, me amarrei na combinação. Tamo junto para cima deles, sem deixar o inimigo agir. Até uma próxima aula aqui. Valeu!